Lucas 15, 1 a 7. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Oremos. Pai querido, prepare-nos para a celebração da ceia nesta noite. Trate com a nossa vida. Fale ao nosso coração. Ensina-nos a viver diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema desta meditação é em busca da centésima ovelha. Uma das palavras principais, meus irmãos, neste texto é a palavra perdido. Posso afirmar aqui que vivemos tempos de extremas perdições. Gente perdida por todos os lados. Perdidos conscientes, perdidos inconscientes, perdidos com relação à vida, perdidos com relação a trabalho, perdidos com relação a futuro, perdidos com relação à vida conjugal, perdidos com relação a conflitos não resolvidos dentro da própria estrutura familiar, e muitas vezes em relacionamentos quebrados há muito tempo. A palavra, meus irmãos, perder-se aqui é muito forte. A palavra perdido está linkada e vinculada a três parábolas que Jesus conta nesse texto de Lucas, capítulo 15. O contexto. Jesus pregando para publicanos. Gente que detestava fariseu e fariseu detestava publicano. Porque eles trabalhavam em serviços que exploravam fariseus e muitas vezes faziam coisas que os fariseus consideravam completamente erradas. As críticas aparecem sobre Jesus e a palavra pesada sobre Jesus é esta. Esse recebe pecadores. Jesus, para não responder de uma forma assintosa, Ele responde com três parábolas. A parábola, meus irmãos, que começa cem por um, depois dez por um, depois dois por um. Enfim, uma ovelha perdida em cem, uma dracma perdida em dez, dois filhos, os dois perdidos. Mas aqui a história, um apenas sai para perder-se. O que acontece aqui nesse texto? Uma ovelha se desgarra e afasta. Se afasta do rebanho. Talvez sem perceber. Talvez vivendo a sua teimosia, ignorância burra, a sua vida indefesa, a sua miopia comum nas ovelhas, ela se afasta de um grupo de noventa e nove. E de repente, ela está sozinha, ela está distante, ela está perdida, ela está indefesa, e ela está longe da vista agora do pastor. Aquele pastor, contabilizando todas as tardes, o seu grupo de ovelhas, e sem, é um número fácil de contar, geralmente, esses pastores tinham, ou algum ajudante, ou alguns cães com ele, quando ele percebe, está faltando, no finalzinho da tarde, uma ovelha. Mais uma de noventa e nove. Parece pouco. O que acontece? O pastor sai em busca dessa centésima ovelha. Motivos. É importante a gente precisar, meus irmãos, que eu não sei se essa ovelha tinha nome, mas essa ovelha tem um valor para o pastor. Ele valoriza essa ovelha. de sem que ele tem essa perdida, essa desgarrada, essa distante, essa que ele não vê agora. Simplesmente ele corre, e vai tomar uma atitude. Ele vai atrás. Ele a procura. Ele busca. Ele simplesmente não mede esforços. Ele corre noite adentro. Ele quer ouvir o balido. Ele quer ouvir algum barulho. Ele quer encontrar a sua ovelha. É interessante que, deixa as outras no deserto, e sai em busca daquela que está perdida. Não sabemos se ele teve que enfrentar abismos profundos. Não sabemos se ele viveu circunstâncias de perigos. Não sabemos se ele foi cercado de algum predador enquanto caminhava à procura dessa ovelha. Mas o fato, meus irmãos, é que ele faz isso com segurança. Ele faz isso com habilidade. Ele faz isso com interesse. Ele faz isso com valorização daquela ovelha. Quando acha, toma nos braços, traz de volta, se regozija, leva para o aprisco, celebra com alegria com seus amigos, dizendo, achei a ovelha que estava perdida. A felicidade não é apenas encontrá-la. A felicidade se torna tomá-la nos braços. A felicidade se torna levá-la para casa. A felicidade se torna simplesmente viver essa experiência de que é possível encontrar a ovelha que está perdida. Jesus aplica essa palavra, meus irmãos, para fariseus e publicanos. E ele vai dizer aqui, diante de muita gente, haverá júbilo no céu quando um pecador se arrepende do que por 99 justos que não estão precisando, não necessitam do arrependimento, porque sobre eles já pesa a graça da mudança e do arrependimento. Eu aplico, meus irmãos, esse texto ao nosso coração nessa noite. Gostaria de dizer para cada um de nós aqui, irmãos que frequentam a igreja assiduamente, irmãos que frequentam a igreja esporadicamente, aqueles irmãos que nós podemos lembrar os nomes hoje, que estão distantes, perdidos, muitas vezes até achados em si mesmos, mas perderam a comunhão, perderam as amizades, perderam os relacionamentos, não encontraram uma outra família da fé, estão simplesmente vivendo em si mesmados ou tentando sobreviver na fé abraçada. Primeiro ponto que eu pratico aqui nessa noite, já a título de conclusão, afastar sempre é um problema. Nós não estamos numa igreja perfeita, mas nós precisamos de gente com a gente, nós precisamos de comunhão, nós precisamos de amizades, nós precisamos de outras ovelhas com a gente e afastar, meus irmãos, pode se tornar um problema, afastar-se pode se tornar um problema onde simplesmente alguma chama, alguma vontade, algum desejo, alguma paixão, algum amor que ainda existe, possa se tornar simplesmente uma distância, uma frieza, um apaziguar o coração, mas um distanciar-se também de Deus. Afastar-se sempre é um problema. Segundo, isolar-se é um risco. Essa ovelha, meus irmãos, ela sofreu vários riscos. Não sabemos se distração, não sabemos se comida melhor do lado esquerdo ou direito, não sabemos se era uma ovelha um pouco mais milpe ou uma ovelha um pouco mais gulosa, mas ela se isola e quando se isola, ela se perde e quando ela se perde, ela está distante de quem pode cuidar dela. Isolar-se pode ser um risco. Em qualquer lugar que eu estiver, o Divino Pastor estará conosco, mas quando eu me isolo, meus irmãos, e muitas vezes em meus direitos, em minhas vontades, em minhas escolhas, eu posso começar a viver também um problema. Se afastar-se é um problema, isolar-se pode se tornar um risco. Mas eu queria dizer para cada um de nós aqui, louvado seja Deus, que sobre a vida do crente, sobre a vida do crente comunitário, sobre a vida do crente hoje isolado, desigrejado, Deus continua trabalhando a sua vida, não desiste dele, vai buscá-lo, e muitas vezes vai buscá-lo, meus irmãos, enfim, pela sua glória, pelo seu poder, pela sua manifestação, pela palavra, pelo carinho de Deus, simplesmente visitando essa vida nas madrugadas da vida, ou vai usar o crente, vai usar aquele que está em comunhão, vai usar a sua vida para glorificar o nome do Senhor. Enfim, Deus não desiste daqueles que um dia passaram pela cruz do Calvário, e hoje muitas vezes estão vivendo sem a cruz e sem o Calvário, desigrejados, e podem ser retornados e buscados para uma vida de comunhão em qualquer lugar onde o Senhor os colocar. Outro ponto que eu destaco aqui antes de aplicar no finalmente, cuidado com a solidão comunitária. Meus irmãos, tem muita gente que vem na igreja, mas ele não passa de um sujeito solitário na igreja, ele não tem interesse em buscar comunhão, ele continua isolado na igreja, ele não faz amizades na igreja, ele não busca relacionamento na igreja, ele não se interessa pelas sociedades, ele não quer saber de UPH, ele não quer saber de SAF, ele não quer saber de UPA, ele não quer saber de mocidade, ele não quer saber de trazer criança aqui na igreja terça-feira, ele simplesmente é um sujeito isolado. Meus irmãos, isolar-se é um risco, isolar-se, meus irmãos, pode se tornar um problema, cuidado com a solidão comunitária, a solidão comunitária, meus irmãos, é aquele lugar onde você vive, enxerga pessoas, mas você está sozinho, aquele lugar que você vem, canta, encanta, decanta ou nem canta, mas simplesmente continua sozinho, Deus nos adverte nesta noite, se afastar é um problema, isolar-se é um risco, Deus não desiste dos seus filhos, mas Ele cobra, cuidado com a solidão comunitária, ela pode ser uma grande pobreza na sua vida, mas na vida da igreja. o pastor quando sai para resgatar essa ovelha, com certeza ele correu alguns riscos, com certeza ele pode ter vislumbrado alguns problemas, mas ele tem no coração amor, ele tem no coração postura de não desistência, e ele procura até achar, e quando ele acha, ele jubila, ele se alegra, ele volta, ele está encantado com aquilo que aconteceu com ele, ele não tem medo de carregar peso nos ombros, ele não tem medo de assumir aquele fardo de novo e dizer, achei a ovelha que estava perdida, ela volta para o redil, ela volta para a família, ela volta para o grupo, ela soma entre os 99 e se torna a centésima de novo, no grupo que se completa novamente. A igreja, meus irmãos, ela precisa ser um lugar de comunhão, a igreja precisa ser um lugar de cura, a igreja precisa ser um lugar de aceitação, a igreja precisa de ser um lugar onde Deus trata com a minha vida, a igreja precisa ser um lugar onde eu encontro os melhores amigos e maiores amigos, muitas vezes, mais chegados que irmãos, então eu preciso quebrar sobre a minha vida, aqueles sensos que me colocam perdidos dentro de um povo e dentro de uma comunidade, Jesus está dizendo aqui, tem alegria todo dia no céu, quando o pecador se arrepende, tem alegria todo dia no céu, quando a desgarrada volta para o aprisco, tem alegria nos céus, regozija a alegria dos anjos, quando esse pecador se enxerga, enfim, se arrepende e volta, ou quando ele é achado, muitas vezes perdido e sem a consciência dessa perdição, ele se torna, enfim, alguém achado para voltar ao aprisco do Senhor. Eu quis deixar essa palavra de meditação aqui nessa noite, porque essa semana aconteceu uma coisa fenomenal em Limeira, a semana que se passou, acho que todo mundo acompanhou aí pelas redes sociais, uma criança de três anos se perdeu num sítio e ficou perdida por cinco horas, cinco horas. Foi, meus irmãos, um caso que a rede social colocou para tudo quanto é lado, algumas pessoas achavam que era brincadeira, que era fake news, porque hoje é comum a pessoa fazer piadinha, e só que era fato, é verdade, é da família Giusti, é uma criança que tem alguma dificuldade, ela não fala, e com três anos ela se perdeu nesse sítio grande, um sítio, meus irmãos, ali na sua maior parte capinado, mas o fato é que a criança sumiu, começaram a procurá-la, e procura, 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 o número foi aumentando, chamaram o corpo de bombeiro, os amigos foram agregando, muita gente pedindo oração aí no Facebook, no WhatsApp da vida, e o fato, meus irmãos, que agora a gente já não sabe o que é feio, o que é invenção, o que é verdade, o que é mentira, mas o fato que a criança foi encontrada por um amigo, que estava junto com os pais, estava junto com bombeiros, muita gente procurando o tempo todo com a FICO para encontrar, e eu não sei se essa notícia é verdadeira, mas eu vi, confirmei e fui atrás, quando a pessoa que encontrou a criança alumiava ali aquele mato baixo, rasteiro, não era muito alto, ele viu olhos brilhantes, os olhos humanos não brilham numa lanterna, a não ser específicas, ele viu olhos brilhantes, naquele momento houve um temor, um susto, o que significa isso, se você não sabe, nós estamos na região da Jaguatirica, nós estamos numa região que aparece de vez em quando tem algum guepardo, pequenininho, nós somos região que a gente vê com muita facilidade raposas e todas elas para uma criança de três anos são predadores, e quem conta essa história e eu tentei averiguá-la, que a Lumia aqui numa distância vê aqueles olhos brilhantes ali que rapidinho desaparecem, mas quando ele continua no foco ele vê uma criança que se levanta, correm, tomam nos braços e a resgatam, não veio mais o predador, eu queria dizer para os irmãos aqui em nome de Jesus, se você orar pela fé agora, de dentre as dezenas de pessoas que você conhece que se afastaram de igrejas, eu quero dizer para vocês, pode procurar o predador do lado, pode procurar o inimigo do lado, pode procurar os olhos flamejantes do lado, pode procurar simplesmente meus irmãos, aquele que vem para roubar, matar e destruir, eu afirmo meus irmãos, se aqueles que estavam procurando essa criança desistissem na madrugada, no outro dia nós encontraríamos um corpo comido, carcomido, uma criança morta, eu louvo a Deus, porque aquele grupo ali, simplesmente decidiu encontrar aquela criança, quando encontraram, provavelmente muitos crentes estavam ali, porque é glória a Deus, é glória a Deus, é glória a Deus, e eu queria que a gente começasse a tentar para isso, meus irmãos, existem hoje, centenas de membros nessa cidade, gente que passou pela água, passou pelo batismo, pelo afundamento, quer seja por aspersão, por imersão, e estão meus irmãos, com os predadores do lado, estão com os predadores para comer, roubar, matar e destruir, e Deus está cobrando da igreja, Deus está cobrando de nós, Deus está cobrando oração, Deus está cobrando busca, Deus está cobrando do trabalho, Deus está cobrando coragem para simplesmente chegar e dizer, eu sinto sua falta, você sumiu, tenho orado por você, eu sei que Deus tem uma obra para a sua vida, não importa onde ela estiver, se ela estiver no corpo, meus irmãos, que ela esteja num corpo, mas se ela estiver, meus irmãos, no desvio, na perdição, acredite, tem um predador do lado, e esse predador, ele rouba, mata e destrói, ora por isso hoje, nessa noite que participamos da ceia, Deus nos convida, meus irmãos, do jeito que Jesus faz, ele vai em busca até da última ovelha, ele vai em busca, meus irmãos, e é bonito demais, ele vivendo ali os seus minutos finais, aquele ladrão vai dizer ali, não é senhor, recebe-me no teu reino, ele vai dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, enfim, não tem tempo, não tem espaço, e nós não temos escolha, Deus nos cobra, busca, a ovelha que está desviada e perdida, ore por ela, pede a Deus, implore ao Senhor, tenha coragem de falar, busque ajuda, eu louvo a Deus por essa história que aconteceu, mas eu louvo a Deus porque o fim foi glorioso, é bonito quando você vê assim, o cara levantando a criança, estava sendo filmado ali, ele joga no braço do pai, e eles começam a gritar, glória a Deus, glória a Deus, e eu espero que, esse ano, até o final do ano, muitos de nós possamos dizer, para filhos, para netos, para bisnetos, para membros de igreja, para gente que já esteve aqui, Deus, o Senhor está trazendo de volta, o perdido, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que você possa dizer, muitas vezes, esse ano, glória a Deus, pelo, redimido, pelo perdido, que vai voltar, anota isso, e não esquece, do lado de um perdido, tem sempre, um predador, a parábola da ovelha perdida, o pastor sai em busca de uma, deixa 99, elas se cuidam, e são guardadas pelo pastor, mas elas estão no redio, e ele procura, ele busca, ele anda, ele não desiste, quando ele encontra, ele toma nos braços, ela está cansada, quem sabe machucada, precisando de ajuda, e ele sai carregando, essa ovelha, e faz festa, se alegra, eu oro ao Senhor, que a gente faça esse ano, muitas festas, pelo marido que volta, pela mãe que volta, pela filha que volta, pelo casal que volta, pelos filhos desviados, que volta, pelos filhos infernais, hoje, na mente, que voltam, há 55 anos atrás, eu já cantava essa música, Eram cem ovelhas, juntas no aprisco, eram cem ovelhas, que o pastor cuidou, porém, numa tarde, ao contá-la todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma, e triste chorou, As noventa e nove, deixou no aprisco, e pelas montanhas, a buscá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros, e ao redio voltou, esta mesma história, volta a repetir-se, pois muitas ovelhas, sem perdida estão, mas ainda hoje, o pastor amado, chora suas feridas, chora suas feridas, e quer te salvar, digo-vos, que haverá maior júbilo, no céu, por um pecador, que se arrepende, do que noventa e nove, que já não precisam, de arrependimento, vamos orar, pai querido, trabalhe no coração, da igreja pai, para que a gente busque, tanta gente hoje, desviada e desgarrada, a Deus acende, no nosso coração, esse, desejo da importância, da importância, dessa ovelha, da importância, do nosso redio, da importância, da comunhão, com os santos, e que este ano, até o final do ano, a gente possa ver, voltando para a igreja, dezenas e dezenas, de pessoas, que estão perdidas, desviadas, e já estão com o predador do lado, tem misericórdia, nós pedimos a tua misericórdia, e graça, em nome de Jesus, prepara a gente para a ceia, em nome de Jesus, amém. Amém.